É isso aí, o pessoal já tá aqui, já paramos as motocas e vamos chegar no décimo primeiro festival de linguiça de Bragança. Pessoal aqui tá tudo empolgado, o Rodrigo, não vou falar qual o doce Rodrigo falou que hoje vai encher o toba de linguiça, hoje o bicho pega. Olha, hoje vocês estão aqui em Bragança Paulista, na terra da linguiça, na festa da linguiça, satisfação de ter aqui vocês aqui comigo e roda a vinheta. Olha o patinho. Só pra mostrar aqui o óculos da linha do canal pra vocês e pra lembrar pra vocês seguirem todos os canais do Projeto Força Custom. Entra aí, www.forcacustom.com.br e bora filmar um pouquinho lá do festival. Vou pegar um time lapse pra vocês aí. Vambora. Se você imagina aonde eu posso só fazer a primeira parada, buscar a vida, a muda vai. Sim, eu vou na garupa, meu esposo que vai pilotando. Vai tomar uma. Vou pegar mais uma, obrigada. Tá fazendo um merchan dos adesivos. Pois sai de lá. Vamos lá. Deixar quem é de cachaça pra cachaça. E vamos deixar quem é de comer pra comer, que eu já tô morrendo de fome. Bora. Um chope. Um chope de vinho mais cara. Que que é isso? Tô viciado com um pastel de Belém. E olha o que eu encontro aqui. Logo de cara. Um chope. 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 Onde vem ele? Onde vem ele? Ele está o nosso, o que ele está a precisar. Tem um corpo dele, né? Tem 15 também, moço. Sim. O senhor vai fazer ele. É. Olha o... Está lá dentro, lá. Eles são de São Paulo, eles vão estar aqui mesmo, garantes. Tá bom. Obrigado. A degustaçãozinha de menina. Eu vou fazer na casa. Essa é delícia. Nossa! É frisante. Manoela gosta. E aí, Gabibon? Manoela, delícia. Delícia. O espumantezinho é um frisante? Frisante. Um frisante rosé Manoela do Quinta do Olivardo. Aprovado, as meninas aprovaram. Ele não está tão... Mas é lógico que o morceguinho vai abastecer também. É nóis. Aí, irmão. Maravilha. Escreve no canal. Da onde? Da Quinta do Olivardo, São Roque, São Paulo. Ah, mas a galera aqui do meu canal já conhece, já fiz vídeo lá na Quinta do Olivardo já. Você viu aqui do sininho do pastel de Belém? Lá. Toda hora que sai uma fornalha, a gente toca o sininho do pastel de Belém. Vamos ver isso aqui, ó. Ó. Se estiver passando no evento, saiu. Ouviu o barulinho do sininho, é porque saiu a fornalha de pastelzinho de Belém. Que daqui a pouco eu vou atacar. Rodrigo, qual é a melhor linguiça aqui de Bragança? Me fala aí, vai. Tem duas marcas aqui que eu vou indicar pra vocês, ó. Tem a famosa. Espera aí, espera aí, espera aí. Espera aí, tá vendo? Aqui é assim, é muito YouTube, é muito vídeo pra pouca pessoa, então tem que esperar um pouquinho pra fazer com um só. Vamos lá. Vamos lá. Rodrigo, nos fala, qual é a melhor linguiça aqui do Festival de Bragança? Galera, hoje vocês estão aqui em Bragança, vou dar uma de sardinha. Um abraço pro sardinha aí. Então galera, ó, aqui eles estão aqui na linguiça famosa, uma marca bem conhecida aqui em Bragança. E ali na frente está a linguiçaria do Rosário, que é do meu amigo Márcio, que fica dentro do estádio do Bragantino, na linguiçaria do Rosário. Então vocês vão ter que experimentar as duas, depois no final da festa vocês vão ter que falar qual que é a melhor. Eita, então vai ter a dobradinha de linguiça hoje. Vai ter a dobradinha de linguiça. Dobradinha de linguiça e um chopezinho de vinho. E um chopezinho de vinho aqui, ó. Saúde. Ah, garoto. Saúde. Fala, você tá aqui de câmera, né? Mas tá tomando mesmo. Vamos tomar vinho e comer linguiça. Ui. Ah, você é da manga. Veja aqui uma sombra, me cumpriram, falei, caraca, fechou tudo. Tempo. Olha o tamanho do cara atrás de mim. E aí, tamo aí, ó. Beleza. Estivão de Bragança. Viemos aqui visitar nosso amigo Rodrigo Cotoqueira e prestigiado. Todo mundo experimentar a linguiça do Rodrigão. Eita. Rodrigão, mãe. Vai ficar com a linguiça fina hoje, hein? Me dê, papai. Tudo bem? Tudo. Oi, tudo bem? Tudo. Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Lá rodando que eu tô só fazendo timelapse. Agora quase não gosto desse sorvete sabor infância. O evento inteiro dessa grande praça que tá aqui no fundo. Essa primeira bateria já tá quase acabando, vamos trocar de bateria e a fome apertou, né? Acho que mais do que merecido comer um lanchinho. Então tô lá ali na barraca famosa. Comer o primeiro lanchinho do dia. Valeu. Acabou. Obrigado. Me dê, papai. Olha isso. Será que isso aqui está bem recheado? Bem no capricho. Você tá maluco? Que ideia, papai. Isso aí. Com adesivinho. Valeu. 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 Aí, ó. A galera vem tudo pra farmácia. Aí vai tomar um sorinho? Vai tomar um sorinho. Olha o soro. Na bucetinha. E tem o paracetamol também. Alívio da ressaca. Ah, garoto. E aqui, ó. Só no açaí. Peraí, peraí. Vou fora. E o negócio aqui é tão gigante que eu mostrei aquela parte de cima inteira aí pra vocês no timelapse. E no filme é essa parte aqui de baixo. E tem mais um monte de coisa. Tem uma galera acampada ali. Tem uma outra feira de artesanato. Tem um parquinho ali embaixo também. O espaço é gigantesco. Olha lá. Vou dar um pulinho ali na feirinha de artesanato. Vou colocar um timelapse. O mais do lugar. O mais do lugar. Pode andar muito bem. De nada. É a parte dela. É uma próxima opa. Vai louco que o Cassuza Agora baixou Agora baixou com uma gira É isso aí galera E essa foi aqui a 11ª Feira da Linguiça De Bragança O morceguinho aqui atrás da galera toda Espero que vocês tenham curtido Entra aqui www.furcacustom.com.br Lá vai ter o link de todos os canais Se inscreve, deixa seu like Seu comentário Morceguinhos para vocês E até a próxima Espero que vocês tenham gostado do vídeo Abraço, fui!